Estão discutindo no Congresso a PEC 206-19, que é uma proposta de emenda à Constituição que determina que as universidades públicas deverão cobrar mensalidades dos alunos. Uma medida de deputados do União Brasil e que, para entrar em vigor, ainda precisaria ser aprovada no plenário da Câmara e do Senado, e que é um velho desejo de Bolsonaro e do vice Mourão. De acordo com a proposta da PEC 206-19, a gratuidade seria mantida apenas para estudantes comprovadamente carentes, algo que seria definido por uma comissão de avaliação da própria universidade, seguindo valores mínimos e máximos estabelecidos futuramente pelo Ministério da Educação. Para tentar convencer, ou melhor, enganar a população a aceitar isso, eles alegam que não é justo que o Estado arque com as despesas de filhos de pessoas mais ricas. Porém, quando se cobra a mensalidade de algo, não se democratiza o acesso. Pelo contrário, você limita. Quem tem mais dinheiro tem, obviamente, mais condições de pagar por um serviço. Enquanto quem está com um orçamento mais apertado, ou não tem, vai desistir. Além de só o fato de existir uma cobrança de mensalidade, muitas famílias mais pobres já sequer cogitarão a ideia do filho chegar à universidade. Afinal, hoje no Brasil, somente com o gás, uma família brasileira gasta 10% de um salário mínimo. Um custo de passagens para ir até a universidade, mesmo que fosse de apenas um ônibus, custaria mais 10% do salário mínimo. E aí, um estudante que os pais recebem dois salários mínimos, seria considerado carente? Muito provavelmente, não. Ao mesmo tempo, eu te pergunto, esta família teria condições de pagar uma mensalidade de uma universidade pública, que já é financiada com os impostos que esses trabalhadores pagam? E o pior de tudo, a lei aprovada desta forma pode afetar até mesmo pessoas com rendas um pouco superiores. Além disso, é mentira que isso vai afetar quem é rico. Isso porque quem está nas classes B e A, ou seja, quem realmente é rico, terá isenção no posto de renda com o valor que gastar na universidade pública. Portanto, é da classe C para baixo que vai ser afetada com esta medida. Pois, repito, quem for da classe B e A, além de ter condições de pagar a mensalidade, receberá isenção do imposto, ou seja, parte do dinheiro que ela gastar vai retornar na restituição. Se o problema é que o filho do rico estuda na universidade pública o custo do governo, então é muito simples. É só aumentar o imposto para quem é rico. Ajustar a tabela do imposto de renda, criando uma taxa acima dos 27% para quem ganha mais de 50 mil, 100 mil ou 200 mil. Aumentar a taxa em cima dos lucros das empresas. Taxar as grandes fortunas. E você terá uma arrecadação muito superior ao que esta proposta das universidades faz. Até porque um estudo do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade apontou que uma cobrança dificilmente renderia mais do que 3,5% das despesas do governo com as instituições federais. Ou seja, seria uma arrecadação baixíssima para algo que excluiria alunos mais pobres das universidades públicas. E quem alega que o dinheiro arrecadado será usado nas universidades, além disso não ser garantido, isso muito bem pode ser acompanhado da retirada de verba que hoje já vai para a educação. Além disso, o orçamento das universidades federais, por exemplo, é de 5,3 bilhões. É menos do que vai ser distribuído neste ano com o fundo eleitoral. É três vezes menos do que o Bolsonaro usou no orçamento secreto em 2021, distribuindo emendas para deputados aprovarem as propostas de interesse do governo. Portanto, não falta dinheiro. É preciso parar de cair nessa história de que o Brasil está quebrado e por isso precisa desfazer das coisas, cobrar por isso ou cobrar por aquilo. E o que chama a atenção, principalmente, é que as universidades públicas sempre foram gratuitas. Só foi o acesso começar a ser mais democrático, ou seja, pela primeira vez termos mais pretos nas universidades, termos mais pessoas das classes D e até E entrando, que começaram a discussão para o pagamento de mensalidades. Por após anos de políticas de inclusão e expansão das universidades e não de cobranças, que a taxa de estudantes da base da pirâmide econômica, ou seja, dos mais pobres, subiu de 8% para 22% entre 2005 e 2015. Foi em 2018, pela primeira vez, que pretos e partos foram maioria nas universidades públicas do Brasil. Só foi isso acontecer que começou uma corrida para elitizar novamente as universidades. Um debate que se aprofunda este ano, pois, como já falei aqui em outros episódios, é uma corrida contra o tempo para destruir tudo o que pode o mais rápido possível, pois o tempo de Bolsonaro no governo está acabando. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!